Olá mulheres empreendedoras do Piauí, nas últimas matérias a gente tem falado sobre a Itália, escolhi a Itália porque é uma das regiões vitivinícolas maiores do mundo e falamos de algumas regiões e denominações de origem controlada, esse vídeo em específico é para falar sobre o Prosecco o Prosecco ele é como espumante, como a champanhe, mas é a denominação de origem controlada da própria Itália em uma das regiões da Itália, onde produz a uva chamada glera, no Prosecco 100% da uva precisa ser glera, ou 100% ou 90% então sempre quando vocês ouvirem falar na uva glera, ele vai ser sempre o Prosecco, o Prosecco é a denominação de origem controlada ele já foi trazido para o Brasil, uma das vinícolas como a do Brasil, trouxe essa uva da Itália para o Brasil e está sendo feita, produzida aqui sendo que não posso chamar de Prosecco, por quê? Porque é uma denominação de origem controlada da Itália, não do Brasil então tudo que é feito, que vem de uvas italianas para o Brasil, é produzido aqui, chama de glera, são os espumantes glera glera é o nome da casta, o nome da uva, não o nome da origem a origem são algumas cidades, uma região dentro da Itália, da pequena Itália, uma região pequena onde produz todos os Prosecos que tem no mundo inteiro assim como a Champagne, região de Champagne e Ardennes na França, é a região que produz Champagne para a França inteira então é mais para vocês entenderem e que eu possa esclarecer para vocês sobre as últimas duas matérias que a gente fez sobre a Itália em específico sobre o Prosecco, para você entender bem melhor e poder degustar bem o Prosecco, tanto o Prosecco italiano como as uvas que estão sendo feitas aqui no Brasil, os vinhos que estão sendo feitos aqui no Brasil com a uva glera, tá? Muito obrigada a todas as mulheres empreendedoras que acompanham o nosso canal e fiquem com a gente, obrigada!